Nesta aula, vamos aprender como passar uma função como argumento para outra função. Já aprendemos a definir uma função, uma variável como uma função, armazenar aquela função na variável. Agora, a gente vai aprender como passar como argumento a própria função para outra função. Então, vamos supor que a gente tenha uma função aqui fora, chamada func, computar o nome da função. Essa função aqui vai levar como argumento uma função. Então, vamos chamar esse argumento de fn, vai ser uma função. Vamos já já escrever a assinatura. O valor de retorno dessa função computar será um float64. Então, o que a gente vai fazer nessa função computar? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar a função que foi passada como argumento com os valores 5 e 6, tá? E a gente vai retornar essa chamada da função. Então, agora falta a gente definir o tipo dessa variável. O tipo da variável fn vai ser função. Então, vamos definir aqui uma função, tá? Essa função vai levar dois parâmetros do tipo float64 e com a saída da função será também float64. Então, o tipo de fn será função com dois parâmetros float64 e saída, valor de retorno, float64. O que a gente faz na função float64, pega a função fn que foi passada como argumento a computar e chama a função com os argumentos 5 e 6. E esse valor que a gente espera, seja float64, vai ser retornado do computar aqui. Então, vamos lá embaixo, eu vou tirar essas caras aqui, só dizer println, computar, tá? Agora, computar, quando você chamar computar tem que passar uma função, vou passar somar. A gente sabe que somar é uma função, né? Uma variável que armazena que mantém aquela função para somar. Então, essa função aqui vai ser passada como argumento para somar computar e essa função aqui vai aparecer aqui, tá? Como o valor, como a variável fn e vai ser chamada dessa maneira. Então, quando você chamar fn 5 e 6, na verdade vai ser ffunc a somar 5 e 6 e vai dar o quê? 11, né? A soma de 5 e 6 é 11. Então, vamos lá, a gente espera que o valor seja 11. Vamos olhar, vamos testar. E eu usei o arquivo errado, ffn values 2. Isso acontece aqui porque eu não usei, eu declarei multiplicar, mas não usei, então deu problema no compilador. Então, vamos comentar, tá? E para o compilador ignorar as linhas 13 e 15 com a barra, barra, antes do código, cada linha. Então, deu 11 como a gente já esperava. Então, vamos novamente ver o que aconteceu. Chamamos a função computar com o argumento somar, que na verdade é uma função. Passamos uma função para outra função. Então, essa função somar apareceu como argumento aqui. A gente chama somar com os valores 5 e 6. Pode também usar multiplicar. Olha aqui o que acontece. Se eu comentar somar e descomentar multiplicar e fazer multiplicar, a gente espera que seja o quê? Multiplicar vai ser chamado com 5 e 6. Então, vai ser 30. Está bom? Então, você pode até adicionar mais funções. Vamos voltar ao argumento. Por exemplo, se eu quiser chamar ambos somar e multiplicar, eu posso até chamar assim, somar, vírgula, multiplicar para computar. Agora, precisamos ter um, não só um, né? Aqui, mais 2, fn2, que vai ser o segundo parâmetro do tipo func, flow de 64 como entrada e outro flow de 64 como entrada. Esses correspondem a quem? Ao a e b da segunda função aqui, que é passada. E como saída dessa função aqui, vai ser um flow de 64 também. E se você quisesse, por exemplo, retornar a soma de fn, da chamada de fnfn2, sei lá, valor 3 e 4, eu te desafio aí para você ver o que você espera que seja retornado, seja imprimido na linha 17, o que é que vai acontecer. Então, vamos ver aqui. Ele vai chamar computar, vai passar dois argumentos, somar e multiplicar. Ambos são uma função. Somar vai ser correspondente a fn. Multiplicar vai ser correspondente a fn2. Se a gente chamar somar, que é o fn, 5 e 6, dá 11. Se a gente chamar o fn2, que é o multiplicar com 3 e 4, vai ser 3 vezes 4, que é 12. Então, a gente pega esses valores e soma. Então, 11 mais 12 é 23. Então, a gente espera que esse valor retornado seja 23. Vamos testar. Então, realmente é 23. Está certo? Então, por essa aula é só. E até a próxima. Tchau.